Olá, seja muito bem-vindo à sua leitura para o mês de julho de 2024. É uma leitura mensal, mas também uma leitura geral. Nunca força nada aí na sua energia. Se você não me conhece, eu me chamo Leonardo. E você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. E se você já está aqui comigo, já faz parte da nossa família, deixa também a sua curtida, que é muito importante aí para que as leituras possam alcançar mais pessoas. Tem um convite especial para fazer para você esse mês, que é venha aprender a ler o tarot comigo no nosso curso de tarot, que já é um grande sucesso. Quem está lá está gostando bastante, atenda aí ao chamado da sua alma. Mude a sua vida com o tarot. Utilize da forma que for mais essencial para você. Seja de forma pessoal ou até mesmo de forma profissional, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E caso você precisar de uma leitura particular comigo ou querer fazer o seu mapa numerológico para descobrir a sua missão de vida, meu site e meu contato sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. E eu convido você também esse mês a começar a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo o nosso e-book de banhos energéticos aqui abaixo também. Vamos lá para a sua leitura. Virgem, julho de 2024. Vamos saber, Virgem, que vem na sua direção, nesse novo mês aí que se apresenta na sua vida, na sua energia. Vamos iniciar aqui diretamente com o tarot perguntando a espiritualidade da luz o que vem na direção de Virgem. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem na direção desse virginiano pelo qual irei me conectar com ele aqui hoje, no mês de julho de 2024. O que vem na direção? O louco, que é bastante significativo, né, Virgem, na sua leitura, já que estamos falando aqui de um novo mês, o louco representa o quê? Uma nova oportunidade na sua vida de você fazer aí algo de uma forma diferente, mas também me fala o quê? Da abertura e de novos ciclos aí na sua jornada de vida. Então, se você, por exemplo, é um virginiano que já vem dos meses anteriores aí, sim, falamos aí desde janeiro até agora no mês de julho, né, se você já vem aqui finalizando coisas, tirando do seu caminho coisas aí que não agregam na sua vida, em julho agora, Virgem, você tem o quê? A probabilidade, a possibilidade, o manejo que está disponível para você, né, de você iniciar algo novo aí na sua vida, e tenho percebido, inclusive, que isso é algo que está aparecendo bastante nas leituras, né? Então, é como se a espiritualidade da luz, ela estivesse dando realmente um aval, tentando, né, mostrar ali para a gente que existem novos caminhos, novas possibilidades, novas coisas que podemos iniciar na nossa vida. E para você, né, Virgem, não seria diferente, tá? Então, se você quer iniciar alguma coisa, já mostra aqui no início da sua leitura, que é um mês aí muito favorável para que isso possa acontecer, tá? Um nove de paus. Mais uma, por favor. E um pagem de paus também. Existe aqui, Virgem, um cansaço indo embora da sua vida, tá? Um cansaço ou um excesso até mesmo de tentativas. É como se esse Virginiano que eu estou falando com ele aqui, você estivesse soltando, liberando tudo aquilo, e de alguma forma você tem insistido aí e você está vendo que não está dando certo. E é por isso, né, Virgem, que o Louco ele abriu a sua leitura, porque o Louco também, além dele falar tudo o que eu já falei aqui para você, ele vai trazer o quê? A paz, a tranquilidade, o sossego, né? De você saber que você concluiu ali um ciclo na sua vida, e você está abrindo outro ciclo, levando com você somente aquilo que você teve de aprendizado, de valia, né? Não levando aqui fardos pesados, culpa, responsabilidade que não é sua, que é de outra pessoa. Então, mês de julho para você, Virgem, eu vejo você aqui, né, literalmente bem, leve, em paz consigo mesmo. E sabemos aí que as leituras passadas, né, de vocês aí, principalmente a leitura, se eu não me engano, de maio, né, foi uma leitura bem forte, falava até de questões espirituais, e nós temos aqui duas cartas do naipe de paus, né, que fala também da espiritualidade aí presente no nosso dia a dia, na matéria, na nossa vida. Então, me mostra aqui também, Virgem, de que aquela situação daquele espírito, né, para quem de fato era aquela leitura, foi ser encaminhado aqui para o caminho da luz, ou pelo menos, no mínimo, ele saiu da sua vida, porque tem uma renovação espiritual aqui acontecendo também. Por isso que as portas, Virgem, elas estão se abrindo aí para você, né? É o mês bem voltado para o seu livre-arbítrio, porque o louco é que ele é ser um arcano maior, mas é que, para mim, ele está vindo num aspecto da espiritualidade, simplesmente falar assim, olha, você tem um aval aí para iniciar o que quer que você queira iniciar. Claro que vai fazer bem para você, que tem a ver com sua jornada de vida, com o seu caminho, nada aqui que vai te prejudicar ou prejudicar aí uma outra pessoa. Mas a sua criança interior, Virgem, ela foi trabalhada aqui nos meses anteriores, tá? E se você estava sobrecarregado, cansado, ou até mesmo prestes a desistir de alguma coisa na sua vida, eu vejo aqui você voltando com tudo, você retomando com tudo. Porque o Pagem de Paus, ele carrega o As de Paus, né? E o As de Paus com o 9 de Paus dá um 10 de Paus, que no oculto é o próprio As de Paus. Então, aqui eu vejo o quê? Você passando por um período de renovação. É um mês também, Virgem, de muita canalização espiritual, tá? É um mês aqui de muita sincronicidade. Você pode ver muito o número 10, o número 9 ou o número 0. Vai ser aí para você uma confirmação dessa leitura e uma confirmação também de tudo que a gente está falando aqui. Mais aqui uma energia de Paus, uma rainha de Paus na sua leitura. Essa força, esse empoderamento, essa independência, Virgem, ela está voltando para você. Então, se você estava achando que a sua vida estava meio lá, meio cá, ou é que você estava fazendo esforço demais para conseguir alguma coisa, tudo tende a fluir para você no mês de julho. E eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer nada. Faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. É uma coisa que a gente fala muito aqui nesse canal, inclusive. Mas a parte do espiritual também eles estão fazendo. E se não me engano, se eu estiver doida, aí você pode até me falar se você viu a leitura de maio. Mas se eu não me engano, lá na leitura de maio ou na leitura de junho, foi falado, inclusive, o quê? O que é do espiritual, deixa com o espiritual. O que é seu, faça. Vamos ver o que mais aqui, então. Sete de Copas. Eita! E um seis de Ouros. Agora eu estou vendo uma outra coisa aqui, Virgem, que é o seguinte também, tá? Alguns aqui de vocês estão deixando de esperar alguma coisa que alguém pode ter prometido para você. Não sei aqui se alguém quebrou uma promessa, ou você está percebendo que isso pode acontecer no mês de julho, né? Que é uma leitura mensal. Então, talvez, se você está vendo ainda em junho, ou no início do mês, isso não tenha acontecido. Até porque aqui me fala do dia 7 ao dia 17, ou do dia 7 ao dia 16 também. Isso aqui pode acontecer. Alguns de vocês aí, aqui realmente é uma previsão, né? Para a maioria aí. Aqui, para alguns de vocês, eu vejo você o quê? Deixando de lado algo que alguém disse que poderia fazer por você, e você está fazendo aquilo que você pode aqui. Aqui tem muito ânimo, tá? Muito ânimo na sua leitura, muito vigor, muita saúde, muito bem-estar presente aí na sua vida no mês de julho. Então, assim, abraça, Virgem, essa energia. Abraça essa energia. Porque o seis de Ouros aqui, com o sete de Copas, é como se você pensasse assim, será que realmente a pessoa vai fazer? Ou você já está nessa energia, né? Mês de junho aqui, ó. Seis de Copas, e sete de Copas aqui, junho e julho. Então, lá em julho, você faz uma escolha, e você fala assim, eu vou fazer aqui o que eu posso aqui. Se a pessoa não vai fazer aquilo que ela cumpriu, aquilo que ela prometeu, eu não posso fazer nada, aqui eu estou fazendo a minha parte. É o que eu vejo você fazendo. Então, se no mês de julho também, Virgem, no início aí do mês, né, a primeira semana aqui, pode também falar essas sete de Copas, você sabe, né, que já tem alguém que vai um pouco para esse caminho aí na sua vida, de prometer, prometer coisas e não realizar, faça aquilo que você pode. Não fique esperando aqui o outro fazer, tá? Aqui eu até vejo uma questão que é o quê? Aquele fato do currículo, né? Ah, deixa um currículo comigo, eu vou entregar lá na empresa que eu trabalho, vou entregar num outro lugar aqui que eu sei que está precisando, aí passa dois, três, quatro, cinco, seis meses, a pessoa não entregou o currículo nenhum, né? E aí você estava esperando, esperando, esperando que poderia chegar aquela oportunidade daquele currículo que a pessoa falou que entregaria, e aí depois, né, em julho, que talvez você fique sabendo que a pessoa não entregou o currículo, foi a nada. E aí você resolve você mesmo ir lá entregar esse currículo. Entende? Então aqui está uma questão dessa para alguns de vocês também. O que é que é o 9 de pausa aqui, espiritualidade? O que é que eles estavam aí com dificuldade, né, de repente de realizar, de materializar, ou até mesmo esse cansaço, essa insistência em cima de alguma situação? Olha lá, o julgamento. O que é que é o julgamento? É a libertação. Inclusive, nesse deck, né, o julgamento ele é bem significativo, ó. Que você vê que a pessoa ali, ela está alinhada com a alma dela, né? Então aqui, viz, me mostra o que? Que você está deixando de insistir no mês de julho em situações que você já tem mais do que provas que não é aqui, de fato, algo bom para você. Ou, no mínimo, não vai trazer o resultado que você gostaria no sentido de não depender somente de você. E com isso, eu não estou dizendo que você não deva, né, insistir em coisas que são boas para você. Mas o 9 de pausa, nesse caso aqui da leitura de vocês, ele pode falar de assim, é o morro em ponta de faca. Eu já vi, eu já sei, eu já tenho provas, eu já tenho ali, é... visões, né, na prática mesmo que algo não vai sair conforme, de repente, poderia ou conforme eu gostaria, né? Porque o 9 de pausa, ele fala de um empenho, de algo que você gostaria que saísse de um jeito, de uma forma aí. E o julgamento aqui é você se desprendendo dessa energia. Aqui tem uma coisa, virgem, meio despretensiosa, tá? E aí, por isso que você tende a se surpreender. Porque quando você larga alguma coisa, né, quando você deixa de mão algo que você estava, de repente, focando demais, é quando aquilo se materializa. É quando aquilo dá certo, é quando aquilo acontece. Então, alguns aqui de vocês serão surpreendidos por algo que, assim, você deixou para lá. E pode ser, né, 6 de ouros aqui, você tem até deixado no mês de junho. E aí, no mês de julho, isso acontece. Você fala, nossa, estranho, né? Porque eu deixei aquele negócio de lado, agora ele está vindo aqui. Pode ser também, virgem, que seja aqui uma pessoa, tá? Para alguns de vocês aí. Você querendo estar com alguém, materializar alguém na sua vida, quando você solta, você libera essa energia, algo chega para você. Até na lei da atração, né, se você conhece, trabalha a lei da atração, você vai saber que tem a hora que é a hora de soltar. Que, inclusive, é a hora considerada mais difícil, mais difícil para os praticantes aí da lei da atração. Né? Porque é difícil você soltar alguma coisa. E soltar não é você não lembrar, né? É determinado esforço que, inclusive, que você pode estar fazendo aí. Mais uma, por favor, com esse 9 de pausa aqui. Olha lá, o 8 de copas, né? Tá tudo conectado aqui, Virgina, na sua leitura. Não é à toa que eu falei que é o mês de muita sincronicidade, né? O que é que é o 8 de copas? Não me satisfaz mais. Ou eu entendo que não vale a pena eu ficar colocando meus esforços aqui nessa situação. Eu vou em busca o quê? Do 9 de copas. Eu vou em busca de algo melhor. De algo que vai me trazer mais satisfação emocional aqui. Aqui também me fala, Virgina, no mês de julho você abandonando hábitos, tá? Hábitos que você está percebendo que não estão te fazendo muito bem. Que podem estar drenando aí a sua energia ou até mesmo ocupando o seu tempo para que você... Um tempo, né? Que você poderia estar utilizando para fazer coisas melhores aí. E olha só, aqui você se sente mais leve, mais tranquilo, né? O louco com o rei de pausa, sim, é uma energia muito... muito leve mesmo. Muito em paz aí para você no mês de julho, tá? Abraça essa energia. E por que, Tarô, que está sendo disponibilizado aqui essa energia para a Virgem? O que é o página de pausa aqui? Tá vendo como tudo está vindo muito rápido para você? Significa o quê? Que é um mês que as coisas, elas tendem a fluir na sua vida. Elas tendem a acontecer mesmo. Você vai lá, você faz movimentos, o negócio dá certo, o negócio acontece. Você tenta resolver uma coisa, o negócio resolve. Olha lá, um 10 de pausa. Por quê? Um fardo, um peso ficou para trás. O que é que nós falamos aqui que era o 9 de pausa com o página de pausa, né? O 10 de pausa que era o as de pausa no oculto aí. Então, aqui você deixou alguma coisa ou algo se finalizou. Eu não estou vendo aqui, Vig, que necessariamente para todo mundo, pode ser que até seja para a minoria aí de vocês. Você tenha, por exemplo, saído de algum lugar, terminado um relacionamento, nessas coisas assim. Mas aqui está me falando de algo espiritual, tá? Tem um fardo, um peso espiritual que saiu da sua vida. E aí você foi direcionado, você está sendo direcionado aqui a viver a vida de uma forma diferente. Então, assim, Leonardo, estou no mesmo lugar, mesmo emprego, mesmo relacionamento, mesmo trabalho. Essa leitura é para mim? É. Mas o peso que estava nesse local, ele não existe mais. E aqui pode ser até na sua casa, né? Lembra da leitura aí do mês de maio? Então, é sobre isso. Em junho, também veio parte da leitura de maio para você. Então, me mostra aqui que as leituras de Virgem, elas estão se complementando aí. Mesmo que seja a leitura mensal, semanal, atemporal, coletiva, que todas elas são, né? Então, o peso que existia nesse local aqui não existe mais. Ó, o 4 de Paus, está vendo? Realmente era um local. Porque o 4 de Paus, ele vai trazer uma estrutura aqui para você. A estrutura física mesmo da situação. Olha lá, a torre, né? E é muito interessante, Virgem, porque a torre, geralmente, quem movimenta ela é a espiritualidade. Porém, você que é um virgeniano muito sábio, muito inteligente, você sabe que a torre, ela pode ser antecipada por você. E pode trazer menos consequências difíceis, né? De serem enfrentadas aí quando você causa a própria torre na sua vida. Porque a torre, ela vai dar sinais. Então, por exemplo, você que é um virgeniano que lá no mês de maio percebeu aquela questão lá do espírito, aquela história toda, e você fez alguma coisa, você mesmo jogou essa torre aqui por terra. E agora, no mês de julho, você está recebendo o quê? A libertação, o aval, reconstruindo essa área aí da sua vida. E sim, Virgem, para alguns aqui de vocês também podem, né, ter saído de algum lugar, finalizado alguma coisa, e a sua vida, ela tende a mudar. Olha lá as borboletas, né? Representando a transformação. E o que é o coelho e o guaxinim? O coelho e o guaxinim é a velocidade que as coisas tendem a acontecer. Por quê? A torre, ela é algo inesperado, né? Aqui não tem guaxinim, não. Aqui é só, aqui é só o esquilo, tá? Na verdade. E aqui, é amêndoa, né? A comida do esquilo. Eu vi aqui dois animais. Então, para você ver como está vindo aqui de forma canalizada, né? Eu vi aqui um coelho e um guaxinim. Mas independente, né? Não tem guaxinim aqui e nem coelho tem esquilo. Esse animal representa o quê? A velocidade das coisas acontecendo na sua vida. Mas a torre aqui, ela vem com esse esquilo. Por quê? Porque é algo inesperado. Quando é causado pelo plano espiritual. Agora, quando é causado por você, é algo esperado. E aí, você está colhendo aqui bons resultados também, né? O que é o sete de copas aqui? Dois de ouros. Você está tomando alguma decisão aqui, virgem? No mês de julho que tem a ver aí com o equilíbrio emocional, tá? Mas esse equilíbrio emocional ele está muito ligado, conectado à energia aqui de esperar algo de alguém ou de alguma situação aí. Ó, o mago. Agora, eu estou vendo uma coisa também, virgem, que é o seguinte, tá? Sete de copas, dois de ouros, seis de ouros e o mago me fala também que assim, você pode estar esperando algo a nível de justiça, burocracia, né? Claro, não depende somente de você. E o que você está fazendo aqui? Você está seguindo com a sua vida. Pode ser que de alguma forma você é um virgineano que estava se preocupando demais com isso, né? E agora em julho você está falando, não, deixa eu fazer aqui o que eu posso fazer, deixa eu ver outras áreas da minha vida. E não é que eu estou dizendo aqui, virgem, que você necessariamente parou toda a sua vida para esperar o resultado de um processo na justiça. Não, não é isso, né? Até porque se fosse isso, a situação ficou um pouco difícil aí pra você, né? Mas é que eu estou dizendo o quê? Pode ser que você estava se preocupando demais com algo. E agora em julho você está o quê? Manifestando outras coisas na sua vida. E aí por isso que algo tende a se desenrolar, né? Você vai perceber que assim, quando eu solto, quando eu deixo de me preocupar demais numa situação, a situação realmente ela tende a se resolver aí. Olha isso, ó. Nove de espadas aqui no fundo do seu deck, que é uma carta que fala de preocupação. Inclusive de pré-ocupação, ou seja, de se ocupar de algo que ainda nem aconteceu. Tá? Então cuidado aí, virgem, com a questão mental. Porque aqui no espiritual vejo que você está muito bem, está no mês de julho, na saúde física também, na matéria, né? As coisas estão fluindo aqui pra você. Mas a mente, ela pode ser o seu desafio. Certo? Daqui a pouco também o sol está chegando aí no signo de vocês, né? No mês de agosto. Vamos ver o que mais aqui, virgem? Com o Kier, tarô egípcio. Virgem, que mais, por favor, eles precisam saber aqui para o mês de julho. Olha só, a regeneração. Tá vendo você se auto-rerguendo aqui? É você se auto-rerguendo aqui no mês de julho, depois de tudo que a gente falou aqui. o impedimento e a retribuição que é a roda da fortuna. Então, virgem, algo que estava atrapalhando a sua vida ou que estava atrapalhando aí, né, algum aspecto da sua vida específico, ele já saiu. Porque, olha só, a roda da fortuna. Então, agora é outro papo, é outra história, é outra vibe, é outra energia, é outra situação aqui na sua vida, independente do que é. Tanto para você que, de repente, não era questão espiritual da leitura aí do mês de maio, mas pode ser que era outra situação. Mas algo aqui impedia você, pode até ter te derrubado de alguma forma, parado aí em alguma área da sua vida, estagnado você em algum momento, está deixando, já deixou, na verdade, aqui até me corrigiram, já deixou você, não está mais presente na sua vida. Aqui me fala muito do mês de abril também, para alguns aí de vocês, mês de maio sim. E olha só, a roda da fortuna é o número 10, é o que eu falei aqui para você, é o número 1, número 1, número 0, está muito presente na sua vida, que vai estar relacionado sim à questão de novos ciclos e assim, bem mais leve, bem mais tranquilo. O que é aqui? O que está vindo como retribuição para eles? E olha só, virgem, escorpião, escorpião é o que? a torre, essa roda da fortuna aqui, ela vem em escorpião. O que está sendo retribuído aqui, por favor? A amizade e o provedor. Interessante, virgem, porque essa amizade é que ela não está vindo no aspecto de outra pessoa, tá? Aqui, o provedor com a amizade e a retribuição, eu vejo você. É como se você estivesse se reconectando com você mesmo. com a sua própria força, com a sua própria energia, tá? E aqui sim, houve alguma ajuda espiritual aí pra você, que é aquela história do banimento, né? Se eu não me engano, foi até desse próprio deck que veio, né, na sua leitura aí do mês de maio também. Então aqui você teve uma ajuda espiritual para que algo saísse da sua vida. E o que que vem pra você como retribuição, né? A reconexão consigo mesmo. Porque sim, essas energias espirituais, aí a gente sabe que elas vão tentar, né, fazer com que a gente faça coisas, etc. Olha lá, o arrependimento. O que que é esse arrependimento aqui? A peregrinação e a autoridade. É, é sobre isso aqui. Realmente você teve ajuda espiritual aí para que você pudesse o quê? Continuar a sua caminhada. E esse arrependimento aqui, virgem, ele tá vindo o quê? Como também um possível sentimento que você pode, talvez você estava carregando nesses meses anteriores que foram citados aqui. E agora em julho não há mais esse arrependimento na sua vida. Por isso que tem muito aqui, né, dessa energia de você fazer acontecer, voltar, botar a mão na massa, ou até ser lã aqui no fundo do seu deck. Muito bom. Na verdade as leituras, né, do mês de julho elas estão assim bem positivas, né, pelo menos até os signos que eu já gravei até o presente momento aí. Vamos saber, virgem, qual afirmação de transmutação você pode utilizar aí durante o seu mês de julho? Você pode salvar, anotar, já veio, né? Você pode salvar, anotar, printar aí para você utilizar durante o mês e vem aqui para você a energia do equilíbrio, né, a energia da balança. E fala o seguinte, eu me coloco em um perfeito estado de harmonia e eu faço isso sem julgamento. Eu me coloco em um perfeito estado de harmonia e faço isso sem julgamento. Eu me coloco em um perfeito estado de harmonia e faço isso sem julgamento. E esse perfeito estado, virgem, é o estado possível a ser alcançado, tá? Mas, por exemplo, sem o julgamento. Aqui fala muito, inclusive, daqueles momentos que a gente tira aí para poder realmente ficar à toa, né, que faz bem também. Só que às vezes vem o que a mente? É o cuidado aqui de vocês, né, no mês de julho que a gente falou a questão da mente. Aí vem a mente, ah, mas você tá à toa, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que... Não. Tem momento que realmente eu preciso me colocar aí em um estado de equilíbrio e às vezes esse equilíbrio é não fazer nada, né? Então é sobre isso aqui para você também, certo? E é isso também, virgem, que eu tenho para você para o mês de julho. Gratidão pela sua presença, que você tenha um mês abençoado e namaste. Tchau, tchau. Obrigado.